Como o aumento na taxa de juros afetou a portabilidade e as condições da oferta de crédito? Entenda agora. Um dos assuntos ali de mercado de crédito que eles abordam, que a gente até já falou aqui no canal, no ano passado, quando a gente falou do Reb também, que é portabilidade. E aí, pessoal, já sabe, né? Se a gente continuar produzindo conteúdo, continuar comentando de um ano para o outro, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que ajuda muito. Mas falando em portabilidade, quando a gente falou no ano passado, ele era muito concentrado só em consignado. E ano passado, ele tinha tido uma mudança ali de composição, o crédito imobiliário ganhou participação. Então, começou a mudar um pouco. E aí, em 2021, o cenário de 2021 já fez isso voltar para o normal, né? Que nem você falou, né? Que é concentrar muito em consignado. Então, em números gerais, né? Primeiro que, em 2020, tinha caído a portabilidade de crédito. Apesar dessa mudança de composição, ela tinha tido uma redução. Mas, em 2021, ela voltou a crescer. Então, ela não ultrapassou o máximo da série, que foi o que ela chegou em 2019. Mas, ela voltou a crescer, o que é positivo, né? Então, foram efetivados perto de 4,5 milhões de pedidos. Uma alta de quase 20% em relação a 2020. O que é considerado positivo, né? E, concentrado muito, muito, muito em consignado. Ela continuou sendo a principal. Movimentou 41 bilhões em portabilidade. E, para comparar, isso é quase 20% do total de concessões do consignado. Então, realmente, a portabilidade é bastante representativa para essa modalidade de crédito, né? Mas, no final do ano, a portabilidade sentiu uma queda. E isso teve a ver também com a mudança na trajetória de juros. Então, você já vê que muda a política monetária, já vai mudando. Todas as variáveis vão se mexendo, né? Então, o que aconteceu? As pessoas iam movendo e fazendo portabilidade de consignado porque elas viam oportunidade de crédito menor e de melhores condições em outras instituições. Como os juros foram subindo, acabou que não fazia muito sentido. As pessoas não viam incentivo para sair de onde elas estavam. E isso acabou reduzindo ali a velocidade do uso da possibilidade de portabilidade. Então, teve ali uma mudança, né? No perfil de quando as pessoas procuram ou não a portabilidade. O que aconteceu também na parte de crédito imobiliário. Apesar dele ter... 2021 foi um ano... 2020, né? Tinha sido um ano muito bom para a portabilidade em crédito imobiliário porque, como o juros estava numa mínima histórica, aconteceu isso. As pessoas foram buscar e ele cresceu bastante. Mas, quando teve a mudança de juros, ele meio que sofreu essa diminuição também. E ela reverteu esse ganho de tendência. Então, teve uma volta ao cenário de 2019, digamos assim, né? Que quem é preponderante é consignado e cresceu. Mas, ainda assim, apesar desse cenário mais difícil para crédito imobiliário, foram cerca de 80 mil pedidos no ano de 2021. Então, foi um aumento de 17% em relação a 2020. As efetivações superaram 25 mil contratos. Então, foi um ano positivo nesse sentido. Mas ele mostra uma possível tendência de... que esse crescimento do crédito imobiliário em portabilidade não vá continuar por muito tempo a depender de como a política monetária avançar, né? Ou mudar ao longo do tempo. Uma outra questão que eles destacaram, dentro dessa lógica, né? Do que a mudança da política monetária pode fazer, é que as condições de oferta de crédito pioraram. E o fator que foi preponderante para isso foi inadimplência. A preocupação com inadimplência é que, na verdade, por causa da mínima histórica, era um fator que melhorava, era um fator positivo, estava ajudando a oferta de crédito. A preocupação com a volta dela, ela ainda está baixa, ela ainda está em mínimas, perto da mínima histórica. Mas essa possível reversão de tendência fez com que a condição de oferta de crédito piorasse. E aí, quando olha para crédito para consumo, a lógica é mais ou menos a mesma. O que fez a condição de oferta de crédito ficar mais restritiva foram critérios associados à condição de emprego, de renda, nível de comprometimento de renda. Então, é uma preocupação ali com o que esse aumento de juros pode impactar nas pessoas se tornarem mais inadimplentes, algo nesse sentido, ou mais endividadas. E a de demanda também sentiu o back. Apesar de a necessidade de capital de giro, a necessidade de, com a volta da atividade econômica, expandir, ter sido favorável, né? E ter gerado um aumento da demanda, principalmente para mim, que é uma pequena empresa, a taxa de juros, que vinha sendo um fator positivo para incentivar a demanda, acabou revertendo. Mas aí, isso é 100% esperado, é o que as pessoas aumentam os juros para gerar esse efeito. Ele está acontecendo, não é nada fora do que se espera de quando muda a política monetária. Mas o cenário é esse. 2021 teve resultados positivos, também portabilidade, cresceu depois de um ano de queda, teve um bom ano em crédito imobiliário, apesar de ter diminuído ali a velocidade de ganho de participação, mas a mudança na política monetária pode fazer com que esse cenário não necessariamente se sustente em 2022. Já tem evidências disso, né? Porque quando a gente começa a analisar em relação de setembro desse ano ou setembro do ano passado, você já começa a ver uma redução, uma retração na procura de operações de crédito, você já começa a ver isso afetando os brasileiros, isso obviamente tem efeitos assimétricos, ele afeta mais as pessoas com renda mensal mais baixa, se você pegar, por exemplo, dentro das categorias que fica entre R$500 e R$1.000, foram os que menos buscaram recursos. Então, assim, isso é efeito direto da Selic. Naturalmente, você vê as linhas de crédito agora com custo mais alto, basicamente as pessoas têm mais medo de pegar esse recurso, têm mais medo de tomar crédito, e se endividar de uma forma não conseguir adimplir. Isso aconteceu de uma maneira geral, né? A maioria das linhas de crédito tiveram uma redução de demanda e aí, obviamente, você vê essa distribuição de maneira diferente entre as regiões. Sudeste foi o que, digamos assim, mais caiu em relação ao ano anterior, Sul e Nordeste seguiram. Então, a gente tem aí um cenário que concretiza mais ou menos esse objetivo desse arroz monetário, né? Você viu esse impacto já em crédito, e provavelmente o relatório do ano que vem já vai refletir esses dados diferentes do que foi o relato de 2021. É, e aí, né, a gente, como todo ano, a gente comenta o Reb, quando sair o ano que vem, a gente vai fazer de novo o episódio para contar para vocês o que aconteceu, o que é que mudou de um ano para o outro. Mas para isso, vocês já sabem, vocês vão ter que se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, clica, gente. Valeu!